E aí pessoal, tudo equilibrado com vocês? Do outro lado da tela, do lado de cá, glória a Deus, tudo equilibrado A mula tá carregada, tamo indo pra casa, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus Que é a rodovia SP294, comandante, ruão de barros, que eu ainda não comprei o suporte O serviço aqui é pertinho, você não pode perder muito tempo E aí a gente pode perder muito tempo, né? Dorme um pouquinho de noite, aí carrega tem que acelerar, descarrega tem que acelerar de volta pra carregar Hoje é sábado, e no caso só vou descarregar segunda-feira Já são 19 horas, né? Agora a noite Do dia 6 de fevereiro Tá bem desconfortável aí pro 6, vocês me perdoem, mãe Ainda não comprei o suporte Aqui na frente é uma obra, o pessoal tá construindo uma praça de pedágio aí Uma das, né? De panorama, eu acredito que até Pau 1 Vai ter praça de pedágio nessa rodovia aqui E aqui não tinha, né? Era a rodovia muito boa de se trafegar, não tinha pedágio O para-brisa tá sujo Vocês me perdoem Eu abasteci o caminhão ali, tiro o dedo da tela Os meninos lavaram o para-brisa, mas enfim, ficou sujo ainda Mas tá bom Aqui eu tô usando o torque do motor Tá acelerando, tirando o pé Acelera e alivia o pé Deixa o motor respirar E aí não precisa fazer marcha, né? Você poupa a embreagem No caso O consumo de óleo diesel vai se tornar a mesma coisa Só que Os motores Mercedes, eles são baixa rotação Igual o motor Scania V8 Então O ideal é não engatar na alta E ali caiu bastante Se eu fosse engatar, eu teria que pular duas marchas E aí ele vinha sustentando Sustentando, eu aliviei o pé Aí ele respirou e vambora Tá, naquela caminhonetinha ali tem um cacho de banana E ele vai mistrovar Vai mistrovar porque lá em cima a gente tem que pegar pra esquerda Dentro daquela corrier ali Aquela corrier branca Tem um cacho de banana Breca Zé Breca Zé Rapaz, daqui uns dias pra mim ir pra casa eu vou ter que pagar o pedágio aí Aí ficou difícil, motorista Essa aqui é a obra da praça de pedágio Que vamos fazer entre a cidade de Irapuru e Ipacaembu Local 8 Essas pilastras aí, ó Já são da cobertura, né Já são do telhado que vai Vai entrar aí E aí na frente eu vou mostrar pra vocês Onde era o sítio que o meu pai tinha Quando eu era criança E entrei ali criança e saí adolescente, né Morei ali por 10 anos Só vou passar na frente ali, tá Esse pedacinho de chão aqui é Assim, passa um filme na minha cabeça Sempre que eu passo ali Mas tudo é permissão de Deus, né Hoje infelizmente eu não tenho mais os meus pais A saudade é eterna Então, você que tem os seus avós ou seus pais Valorize Porque um dia você vai sentir falta E infelizmente não tem volta, né Infelizmente não tem volta Rapaz Já que eles vão cobrar o pedágio Antes de arrumar a rodovia Essa machada aqui, ó Do lado direito, aqui era a granja da família Utida Fica Pessoal, aqui em cima Vou posicionar mais pra aqui, ó Pra vocês verem aqui em cima Que é onde era o sítio do meu pai Vai dar pra ver um pasto É... Os eucaliptos Aqui ainda era do vizinho Enquanto o sítio era do meu pai, né Essa propriedade aqui Aqui, ó Esse pasto aqui, ó Esses eucaliptos aqui Esses eucaliptos Isso aqui era do meu pai Essa propriedade Eu entrei aqui com sete Sete anos E saí com dezessete Esse pasto aqui Isso aqui era tudo café Vocês viram aí que era pasto? Isso aqui era tudo café Tempo bom da minha vida Que não volta mais, né Infelizmente Mas tá bom Tudo nas nossas vidas É permissão de Deus, né Então, como eu disse ali atrás no vídeo Se você tem os seus avós Ou seus pais Valorize-os Porque um dia Vocês vão sentir falta deles Estamos chegando em Pacaembu Cara, eu não comprei o suporte Só tô fazendo o vídeo Pra não deixar vocês sem Sem vídeo Que na verdade Isso aqui pra mim O vídeo não tá bom Vocês vão me perdoar Mas uma hora dessas Eu tô fazendo o meu pai Junto com a minha mãe Ajudar Na verdade Eu mais Estrovava do que eu ajudava, né Mas O pouco que eu sei hoje O pouco que Eu enxergo Foi ali que começou, né Então Feliz é quem viveu na minha época Na época de vocês Nós tínhamos uma cultura diferente Éramos tempos difíceis Fazer um posto aí Na entrada de Pacaembu Essa é uma das entradas Vai entrar pela entrada principal ali Então Eram tempos difíceis, né Mas As crianças pediam bênção Para os pais Para os avós E se não pedia O poro comia E agora Tomara que eu não pare No trevo ali, né Tomara que eu não pare Vamos entrar em Pacaembu Vamos tentar entrar em Pacaembu, né Tem que entrar devagar Que eu estou carregado Carreguei na usina Rio Vermelho e Junqueirópolis E é para Rolândia Mas amanhã não tem descarga Então Eu só vou segunda-feira Aí segunda-feira Vou passar na alta elétrica do Nego Em Lucélia Vou colocar Uma lanterna de freio É, aqui se ele engolir o caroço É quarta Estou de sexta Estou de sexta sim Vou morrer Subiu De sexta Glória a Deus Bom, essa é a entrada da cidade de Pacaembu Alta elétrica Fechada É um mini mercado Alberto Oficina do Sérgio Oficina Record Isso aqui é a borracharia do Marangoni A polícia está Trabalhando ali, né Deus abençoe aí Deus abençoe O pessoal está trabalhando Bom, eu estava até agora Agora eu vou chegar em casa Pessoal, muito obrigado Perdoa do vídeo aí Está trepidando um pouquinho Essa é a entrada da cidade Isso daqui é a banzai Alta elétrica do Rubim Cara, ficou muito ruim esse vídeo Mas vamos ver o que acontece, né? Muito obrigado Deus abençoe a cada um de nós Consigamos alcançar os objetivos E vencer as batalhas diárias E eu prometo que a semana que vem Vai ter vídeo decente, tá? Muito obrigado pela carona Dezoito mil e quinhentos inscritos Dezoito mil e quinhentos inscritos Muito obrigado a cada um de vocês Dedicaram o seu precioso tempo Com os meus vídeos Muito obrigado Que Deus nos abençoe